Como incluir morangos no bolo sem azedar? O morango tem o poder de transformar simples receitas em algo simplesmente fantástico como bombom de morango com leite em pó, bombom aberto de morango, pavê de brigadeiro com morango bolo de morango e a irresistível torta de morango Porém, um dos dramas mais comuns de adicionar o morango aos pratos é o medo dessa fruta liberar água e acabar azedando todo o resto ou até mesmo deixando aquele aspecto aguado O que fazer para evitar isso? Como incluir morango no bolo sem estragar a receita? A solução é mais fácil do que você imagina Pegue já os morangos fresquinhos que você tem aí e venha perder esse medo de adicioná-los às sobremesas Uma solução doce para os morangos no bolo O morango é um dos alimentos ricos em água De forma que para evitar que ele libere o líquido nas receitas O mais correto é retirar a umidade da fruta o máximo que for possível E como fazer isso? A resposta está no açúcar Antes de adicioná-lo ao bolo, torta, bombom ou onde mais desejar Lave bem os morangos e logo após, retire o cabinho verde e corte a fruta em pedaços Em seguida, coloque em um recipiente e polvilhe açúcar sobre eles Não precisa exagerar Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau